O que nós temos hoje no Brasil em termos de responsabilidade por desastre? Nós temos uma série de demandas que tem o poder público no polo passivo, cujos critérios de decisão são estabelecidos pelo juiz. Tivemos aí uma jurisprudência que se desenvolveu em termos de responsabilidade do poder público por eventos extremos, especificamente, especialmente no Brasil, mas esses critérios não estão normatizados. E com todo o respeito a quem entende diferente, me parece que esse tipo de estrutura compensatória está faltada a um insucesso. Os países que tentaram, que não buscaram trabalhar outras camadas que a gente chama de gestão de risco para desastre, que tenham não apenas uma perspectiva de compensar, mas que já iniciem uma reconstrução com um traço de prevenção para iniciar um ciclo positivo de gestão de risco de desastre, não deram certo. Então, o que eu tenho tentado trabalhar nos últimos tempos é que compensação por desastre, seja ele antropogênico, típico, decorrente do exercício da atividade econômica, ou eu gosto mais do termo tecnológico, ou seja ele decorrente ao correlato de mudança climática, precisa ser trabalhado através de um conjunto de instrumentos. Responsabilidade civil, seguro, fundo, e cada um deles com uma série de camadas de gestão de risco que são e precisam ser normatizadas para poder alcançar o que significa a magnitude de um desastre. Legenda Adriana Zanotto